Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira treinador tentando provar se há vida sem Lebron James no Cleveland Cavaliers, certo? Somos treinador aqui então do Cleveland, vamos tentar provar se há vida sem o Lebron que se mandou pra Los Angeles, beleza? No último vídeo tivemos uma derrota aí que não me desceu muito bem contra o Oklahoma City Thunder, né? jogamos muito bem, perdemos no final com um belo jogo do Sexton, Sexton jogou bem, Crawford jogou muito bem também então a gente perdeu aí no detalhe, no último quarto, nos últimos minutos na verdade, a gente jogou muito bem esse jogo então é o seguinte, eu falei que seriam dois jogos nesse vídeo, só que o jogo que eu quero jogar é contra o Lakers lá em Los Angeles, é a única chance que a gente tem de jogar contra o Lebron, contra o Lebron, contra o Lebron porque a outra, o outro jogo já foi, o outro jogo já foi, dentro de casa e eu nem vi, a gente simulou e eu não vi, cara passou desapercebido, então nós vamos enfrentar o Lebron lá em Los Angeles pelo menos, né? mas eu não queria simular esses jogos aqui, ó, sem que vocês vissem, né? O que aconteceu, certo? até porque a gente tá numa batalha aí pela escolha do Draft, a gente tá numa batalha com o Wizards, que é o nosso próximo jogo então deixa eu mostrar pra vocês, a batalha do Draft está assim, nós estamos aí com a quarta pick no momento com a quarta escolha, vindo do Wizards e a nossa escolha que tá com o Lakers, tá na terceira escolha então esse vídeo é muito importante, porque nós temos que vencer jogos pra descer essa escolha, e então a escolha do Wizards subir, certo? claro, contando sempre com as derrotas do Wizards, que eu tenho certeza que vai acontecer natural game, natural game primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte eu vou mexer no time, cara, porque o último contratado do nosso time foi esse cara aqui, ó mas na verdade eu não vou mexer não, eu vou deixar ele, vai eu queria, eu queria, ahn, botar ele no mercado, mas eu vou deixar, ele tem B-B aqui, ele tem A-B- de 3 pontos eu vou deixar ele, vou deixar ele uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, aqui, ó vou mudar aqui duas coisas, a primeira o Osmond tá machucado então eu vou colocar o cover de titular certo? vou tirar todos os minutos do Osmond, vou deixar ele descansando certo? isso que vai acontecer, vou colocar ele aqui, ó com 28 minutos é, 20, 30 minutos pra ele a nossa reserva, o Teletovic tem que ter tempo, porque ele tem 78 de over então ele tem que ter tempo pra jogar e nosso PG reserva também vai jogar aí por 7 minutos pra descansar o Sexton vou tirar até um pouquinho de tempo aqui do Sexton pra não ficar muito exagerado e vou colocar mais tempo tempo já tem demais, vou botar pro Harris mesmo, vai aqui, ó, beleza? Vai ficar desse jeito mas uma coisa que é importante eu mudar agora é isso aqui, ó aqui, ó vou colocar aqui, ó o Kevin Love ser a nossa segunda opção no ataque e colocar o o cover como nossa terceira opção no ataque, beleza? sem preferência aqui e sem preferência aqui também, beleza? então essas são as modificações que eu vou fazer no time agora é o seguinte vamos simular vou simular aqui, ó mostrar pra vocês pelo menos esse jogo aqui, minuto a minuto vamos lá jogo importante precisamos vencer minuto a minuto com o novo time do Cleveland vamos lá os caras botaram 10 pontos ah, mano triste aí é triste aí é Disney porra, aí é Disney, Cleveland 20 pontos que eles vão botar? acredito, cara triste, mano olha isso, cara dá pra chegar dá pra chegar não dá a gente vai perder pro a gente não podia perder esse jogo, velho é o único jogo que a gente não podia perder, cara perdemos, perdemos já e perdemos feio ainda é possível, hein por 20 pontos era o único jogo que a gente não podia perder deixa eu ver aqui aqui, Corver Sexton Kevin Love era o único jogo que a gente não podia perder velho ah, mano eu vou tirar o Calenstein aqui não, eu não acredito o Calenstein tem quase 80 de over né, velho a culpa não é dele, não vou tirar um pouco do tempo dele vou colocar mais tempo pro Zizit ah, mano eu não acredito a gente não podia perder esse jogo não, velho ai, mano isso aqui tem que funcionar velho essas coisas tem que funcionar vamos lá vamos lá vamos lá vamos confiar que agora vai agora vai agora vai time vitória vitória, hein vambora vamos avançar um pouco mais rápido ó 20 pontos de vantagem a gente vai vencer esse jogo, né tranquilo vencemos esse jogo 108 a 98 23 pontos pro Kevin Love 22 pro Sexton 16 pro Corby beleza vencemos esse jogo os nossos simulando tem que sempre fazer pequenas mudanças porque a gente tem que vencer jogos aqui precisamos vencer jogos aqui vamos lá dá uma acelerada último quarto minuto a minuto hum posse a posse posse a posse passaram na frente passamos e vencemos vencemos o San Antonio nem em casa 86 a 81 jogo complicado vencemos 29 nossa 29 pontos pro Corby 7 bolas de 3 pontos excelente 15 pro Sexton 15 pro Kevin Love tá bom vitória 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 vamos lá vamos lá simular simular jogo agora contra o Brooklyn acelerando vamos entrar no último quarto vencendo beleza vamos manter essa vitória time manter essa vitória contra o Brooklyn esse jogo aqui é a obrigação da gente ganhar vitória né 102 a 94 beleza nossa velho olha o Cove mano 10 bolas de 3 pontos mano nossa senhora imagina se o Lebron ver um negócio desse nem acredita 31 pontos pro Sexton caçapou muitas também o Sexton jogou demais 31 pontos nossa mano vamos simular mais esse jogo e eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação do draft agora contra o Philadelphia vamos lá vamos acelerar aqui o processo último quarto minuto a minuto vamos vencer vamos vencer mais um jogo é perdemos só um jogo contra o Isaac um jogo que a gente não podia perder um jogo que a gente não podia perder nós perdemos né olha aí 127 a 91 25 pro Sexton 23 pro Love 20 pro Cover muito bom Cover aí com 6 bolas de 3 pontos excelente muito bom time muito bom vamos dar uma olhada no Mock Draft e tudo mais os caras estão evoluindo 79 ainda de Over pro Sexton 79 pro Kalestan tá bom deixa eu ver aqui o que eu ia ver ah o Mock Draft vamos ver ó nossa escolha subiu estamos na terceira escolha agora e descemos aqui vencemos alguns jogos caímos pra quinto e o Wizards subiu pra terceiro isso é muito importante isso é bom estamos no bolo ali do top 3 muito importante ficar no bolo ali deixa eu mostrar aqui não vou mostrar agora não vou simular um pouco mais vamos lá precisamos ganhar hein precisamos ganhar e fim de papo não tem não tem não tem desenrolo a gente tem que ganhar esses jogos temos que ganhar esses jogos e simulando assim tem menos script ah mano só pode falar de script ah mano ah mano ah tio que 20 pontos tio que não acredito ah velho é embaçado hein vamos perder né ó chegamos 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 ai mano quase que viramos nossa que recuperação quase que viramos no final 25 pontos pro Crawford 22 pro Sexton 17 pro Teletovic nossa passou perto ali o milagre velho beleza 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 vambora contra o Detroit ah time ah duas derrotas seguidas velho não acredito duas derrotas seguidas ai já desanima nem vi a boxe perdão ó 25 pro Sexton 15 pro Kevin lá vem a mano ai já dá uma aquela desanimada tá ligado deixa eu ver se se algo mudou aqui no time cove cove tá cansadinho né mano o Osmond já voltou vou botar ele aqui ó o lugar do Amir Johnson vou colocar pro Osmond o Osmond praticamente já voltou vou deixar ele vindo do banco ah velho dois derrotas seguidas deixa eu ver como é que tá a situação no backdraft ainda estamos na terceira colocação beleza isso é bom isso é muito bom vamos lá simular o jogo contra o Denver precisamos vencer cara dois derrotas seguidas vambora último quarto time não acredito cara último quarto vambora bota a vantagem aí boa boa vantagem ganhamos ganhamos 95 93 beleza 28 pontos pro Kevin Love 17 pro Sexton 11 pro Corvus deixa eu ver se o Osmond 3 pontinhos ele não tá plenamente recuperado né mas o importante é que vencemos agora a última simulação do vídeo olha o Osmond voltou totalmente mas eu vou deixar do jeito que está vambora 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 vamos daqui vamos daqui acompanhar esse jogo é muita agonia cara ficar vendo esse placar velho sério mesmo é muita agonia beleza mantém 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 10 pontos isso mantém 10 pontos de vantagem excelente se a gente conseguir manter beleza é isso aí é isso aí esse é o caminho beleza isso aí 10 pontinhos na frente 5 minutos de destaque tá faltando só 2 1 vencemos 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 isso 109 a 96 belezinha nossa 29 pontos pro monstrinho Sexton 29 pontos pra ele 25 pro Love Rales aí com 13 beleza beleza Osmond com 10 já voltou se é de Osmond ali mano beleza agora o próximo jogo já é contra o Lakes que é o jogo que eu quero jogar e eu vou mostrar no próximo vídeo vamos dar uma olhada aqui na situação do Holster ninguém subiu quer dizer tá todo mundo subindo o único que não subiu ainda quer dizer subiu 1 o Sexton desde o começo da temporada mas pô podia subir mais né mano é pouco ainda pra ele beleza 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 mais o que deixa eu ver se vou tirar o Cover colocar o Osmond já que já voltou completamente botar o Cover de 6 tonos porque ele mereceu o Cover segurou a peteca aqui muito bem cara beleza vou deixar assim desse jeito ah não posso esquecer disso aqui sinal da merda isso aqui colocar o Osmond aqui como pontuador beleza vamos ver o Mock Draft terceira colocação é ok poderia ser melhor mas lembrar que a gente começou com a quarta escolha subimos pra terceira o que é muito bom e a melhor coisa desse vídeo conseguimos descer a nossa escolha pra quinta certo manter essas vitórias daqui em diante eu pretendo ganhar a maioria dos jogos né cara até pra não botar muita concorrência lá com o Wizards lá em cima mas seria bom se o Wizards conseguisse subir um pouco mais mas enfim eu não tenho nenhuma nenhum poder sobre isso né cara é só rezar que o Wizards perca vamos até dar uma olhada na situação do Wizards aqui cadê aqui ó conferência ó o Wizards tá em último olha o Orlando Magic se aproximando perigosamente deixa eu ver se tem alguém machucado no Wizards não tem né todo mundo brady cadê o brady bill foi trocado ah no brady bill tá aqui foi trocado não deixa eu ver se ele tá machucado ele tá machucado né é de uma duas semanas tá machucado ainda então a gente pode consolidar a nossa pique do draft lá em cima né é importante isso aqui beleza conseguimos vencer bastante jogos vencemos quantos jogos hoje bastante né é isso cara vou ficando por aqui já espero que vocês tenham gostado no próximo vídeo eu prometo que teremos dois jogos aí um contra o Lakes outro contra o Phoenix certo que aí com certeza a gente vai finalizar nossa temporada né depois desses dois jogos eu vou simular o resto dos jogos aqui até o jogo contra o New York Knicks que aí provavelmente talvez eu grave também trazendo o final da temporada belezinha então é isso espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo mostrando um pouco mais dos bastidores aí do nosso time vencemos alguns jogos conseguimos ali é com sorte ter a sexta escolha a terceira escolha na verdade do Wizards no top 3 né do draft por enquanto mas tem muitos jogos pela frente ainda beleza então é isso galera vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo não esqueça de fazer a avaliação aí deixe seu like compartilha com a galera que gosta de NBA que é muito importante para o crescimento do canal deixe seu comentário também o que eu devo fazer para o time continuar ganhando quem deve ser titular quem deve sair do time quem deve ter mais minutos esse tipo de coisa e não esqueça também de seguir no Twitter porque eu aviso por lá quando teremos live do canal não aqui no YouTube eu estou fazendo live lá na Twitch e pretendo em breve começar também a fazer live no Facebook eu quero testar essas duas plataformas onde será melhor fazer live beleza então é isso vou ficando por aqui segue no Twitter pro meu link na descrição pra você ficar por dentro das lives belezinha nos vemos no próximo valeu e fui beej não Obrigado.